Música Então fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E hoje é pra gente jogar de Pig O que? Não acredito Mas não uma Pigzinha simples, velho Como a gente sempre faz aqui no canal, uma Buildzinha meta pra ela e tudo mais Como vocês estão vendo no título Fingir ser uma Baby Pig, né? E basicamente olha no que deu Mano, é incrível quando a gente começa a fingir, errar hit, ser um babyzinho Os sobreviventes começam a querer zoar, velho É incrível T-Bagzinho, calm, calm Começa a tentar fazer uns baitzinhos ali Que não tentaria pra cima de um Killer mais experiente Né, cara? O pessoal começa a querer zoar mesmo, né? Bom, a partida em questão Eu não sei se era grupo ou não Eu creio que talvez pelo menos um duo ou trio estava ali Forçaram o mapa, inclusive E a grande ideia do vídeo Eu vou fazer isso aqui virar uma série no canal, tá? Com outros Killers eu farei isso também A ideia do vídeo é o quê? Começar a partida errando hit Batendo no vento Só apertando W tomando paletada Né, tipo jogando como um iniciante mesmo no começo da partida E daí daqui a pouco vai poupar um gerador Dois geradores, talvez até o terceiro Eu quero começar a jogar a partir do terceiro gen Ou seja, tá faltando três genes Eu quero começar a mudar minha gameplay, entendeu? Então primeiro e segundo genes Eu vou jogar como um Baby O pessoal vai dizer Nossa, o cara tá irritando o vento Nossa, o cara tomou 360 E eu também montei uma buildzinha Que não fosse uma build meta Pro pessoal, tipo assim Nossa, o cara já começou com Corrupt O cara já começou com Gancho Resonância da Dor E tudo mais Então eu quis fazer uma build Bem... Como é que eu posso dizer? Mediana Que não fosse uma build tryhard Pra eles não desconfiarem muito Mas também que não fosse uma build Que simplesmente não me deixaria Ter chance de virar a partida Faltando dois ou três geradores, tá? Então eu vou mostrar pra vocês A buildzinha em questão Que eu levei pra essa partida E espero que vocês curtam muito o vídeo aí E recomendem os próximos kills Que vocês querem ver Nesse tipozinho de sériezinha aqui no canal Que é uma nova série que eu vou iniciar aí no canal Bom, a buildzinha é a seguinte Certo? Vocês já estão vendo aqui os perquezinhos Muitos de vocês já conheçam Mas vamos lá Tô levando, obviamente Noed Um Baby Killer não pode jogar sem Noed Não pode faltar um Noed Né? Eu nunca uso o Noed de fato Acho o Noed um perquezinho Que na minha opinião É um slot a menos Ele pode ajudar demais no final da partida Mas eu gosto de ganhar a partida Antes de chegar nos últimos geradores Mas aqui o Noed serve como? Pra quem é mais iniciante no jogo Quando o pessoal terminar todos os genes Ou seja Terminou os cinco geradores Ativou os portões Esse perk ativa Ele liga Ele simplesmente acende um totem aleatório no mapa Certo? Um X aleatório no mapa E eu simplesmente posso derrubar todo mundo Com um único hit Mesmo que essa pessoa esteja curada Eu vou bater nela E vou derrubar ela com um único hit Além de eu ganhar ali Um bonuzinho de 4% de velocidade adicional Então basicamente Noedão aqui na build Não pode faltar em um Baby Killer Tô levando, obviamente Churrasco com Chile Porque eu tô querendo pegar Blood Points Também aqui Pra poder continuar upando essa Mara Que eu ainda não liberei Fluper aqui nela Então cada vez que eu boto alguém no gancho Eu vejo quem está a mais 40 metros do gancho E isso já vai me dar uma localização legal Pra mim conseguir Estar sempre metendo pressão ali Quando eu começar a jogar real E também vou ganhar bônus Blood Points Pra cada sobrevivente diferente Que eu engancho Até 100% de Blood Points Após o final da partida Tô levando Slop Butcher Pra gente dar um slowzinho Na cura de sobreviventes Pra pelo menos fazer Alguma Claudetezinha Meter um self-car no canto do mapa E tudo mais Então só pra gente Ganhar um slowzinho aí Na cura Do sobreviventes Atrapalhar um pouquinho A cura do sobreviventes Então cada vez que eu bato padrão No sobrevivente Ele ganha o efeito dilacerado Que acrescenta 25% de slow Na cura do sobreviventes E obviamente Pop Goes the Weasel Que não pode faltar Porque quando eu começar a jogar Eu vou começar a fazer gancho Então eu preciso regredir Esses últimos geradores Que estão quase terminando Esses dois últimos genes Ou talvez até Esses três genes Que talvez até estejam Bem avançadinhos Então cada vez que eu boto Alguém no gancho Eu tenho 45 segundos Pra quebrar um gerador Quebrando esse gerador Ele regrede 25% Do seu progresso total Instantaneamente E os dois addons Que eu levei Pra essa partidinha de Baby Pig Foi o esboço de Jigsaw E o conjunto de regras Número 2 O esboço de Jigsaw Ele aumenta em 1 A minha quantidade de traps Então eu vou ter aí Cinco traps Se eu não me engano Ela carrega 4 Acho que é 5 traps Que eu vou ter Então uma a mais Pra mim poder Talvez dar mais um slow No jogo E se o sobrevivente Estiver fazendo gerador Com a trap na cabeça Eu vou estar vendo A aura dele o tempo todo Então isso pode me ajudar A counterar um pouquinho O Jane Rush Aí na partida E obviamente Conjunto de regras Número 2 Desabilita a habilidade De sobreviventes Em verem as auras Da caixa de Jigsaw Destacadas Até que a armadilha Seja ativada Isso vai me ajudar Quando eu botar A primeira armadilha Na cabeça do pessoal E alguém salvar do gancho Pra ele ir direto Tirar em alguma caixa Ele vai perder tempo Ele tem que saber Onde é que essa caixa tá Ou começar A contar A trap na cabeça dele Certo? Então isso vai me dar Tudo aqui Basicamente vai me dar Uma ajudinha Quando eu começar a jogar E isso faltando 2 geradores Talvez 3 Ou seja Com uma partida quase perdida Bom então é isso pessoal Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Se postar o comentário Que me ajuda demais Novamente Cogite vira membro Aqui do canal Que você ajuda Demais Valorzinho simbólico Você clica ali No botãozinho Seja membro E se torna membro Aqui do canal E com certeza Meu Deus do céu Vocês me ajudam demais Vocês são fodas Cara Eu basicamente Eu passo raiva De killer Aqui em algumas partidas Justamente por causa De vocês Mano Porque eu gosto De gravar esses conteúdos Pra vocês Então é isso aí pessoal Grande abraço Tudo de melhor sempre Valeu Falou E eu fui Tamo junto Segue na Twitch Link na descrição Segue no Instagram Também Fui Deu Chega Entro muito gigante Fingindo ser baby Fingindo ser baby Fingindo ser baby Ó ó Já começou a zoar Já começou a zoar Ó ó ó Ó como esse cara Cat Chase ó Ok Vou acertar só o primeiro hit Vai Ele já tá tipo Esse é o cara de 4 mil E poucas horas Tá pessoal Ok Agora talvez seja a hora De eu começar a jogar Ó ó Fez o com com Vocês viram que ela fez o com com Tipo vem vem Ó ó ó ó ó ó Ó Ó como é que vai Ó ó É baby é baby Pessoal Pode zoar A mina ainda tá com a trap Na cabeça velha Ela caiu de fato Ela deveria ter trazido Força brutal também né Agora eu vou começar a jogar Agora Agora eu quero ver Bater o desespero Nessa Claudete aí Ela ainda tá se escorando Num DH Agora eu vou começar a jogar Beleza Agora eu vou começar a jogar sério Agora eu vou começar a jogar sério velho Eu ouvi alguém caindo aqui do meu lado Eu acho Oi Que pariu velho E vamos lá Os caras forçaram esse mapa Eu acredito que seja Até SWF Eu não tenho certeza E é isso aí E rapidamente Ok Beleza Só pra não ficar errando muito Também né Ela tem dead hard tá Ela vai usar pra chegar na pallet Tá Vamos lá Só pra começar normalzinho Tá É isso aí Agora eu vou dar pop lá Porque senão eu tenho basicamente 3 geradores prontos E agora a gente vai ter que começar a jogar né Eu tô furioso Agora Eu tô mesmo furioso De verdade Nunca Jamais vou perdoar Agora 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 é hora de começar a jogar sério Agora é hora de começar a jogar sério Cuidado hard Porque sim Ok Agora eu preciso chegar naquele gen A menina atirou a trap só agora Eu vou rushar as pallets Estão esperando que eu seja uma baby pig e respeite Ela vai check Sabia Lembrando que ela tem dead hard ainda Ok Ela preferiu não usar Eu não posso dar chase nela Não tem gerador aqui E Isso É você mesma Dead hard Cai no canto do mapa Não Provável Isso Demorou demais Ok Era isso que eu precisava Ok Boa Hit free Hit free Ok Não entendi Mas tudo bem Pelo amigo Eu acho que o pessoal tá fazendo tudo Ok Ok Vamos tirar a amiguinha daqui Mas tá perigoso Bem perigoso Essa mina ainda tá em dead hard pra chegar naquela janela Ou na pallet Eu não sei qual que ela vai optar Check Tem que ver O que é isso? 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 O que é isso?